Maria Gomes de Carvalho foi indiciada pelo crime de lesão corporal grave. De acordo com o setor de investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a mãe de Maria Beatriz vai responder por crime culposo, quando não há intenção de efetuar o crime e por negligência. É um crime de natureza culposa, onde a mãe não teve a intenção de cometer a atitude delituosa, mas mesmo assim responde pelo crime. O fato é que isso sirva de exemplo para que outras mães, eu que sou pai também, outras mães, outros pais, tenham mais cuidado com seus filhos. Maria Beatriz Pereira de Carvalho, de 4 anos de idade, caiu no dia 17 de setembro deste ano da janela do quinto andar do prédio do Fórum Criminal de Teresina, centro da capital. A queda foi amortecida pelas janelas dos andares inferiores, que estavam abertas e pelos fios de alta tensão, que passam em frente ao edifício. Mesmo assim, a criança ficou gravemente ferida. A queda causou em Maria Beatriz fraturas expostas no braço e escoriações pelo rosto. A menina foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Teresina, do HUT. No local, os médicos descobriram uma hemorragia interna. Ela passou então por duas cirurgias e ficou mais de 30 dias internada. Joatã informou que as investigações concluíram que nem a mãe e nem outra pessoa estavam no local e que a menina subiu sozinha na janela do prédio. A gente já tem a certeza de que a criança não foi jogada por ninguém. O tanto laudo como as testemunhas que corroboram com o processo dão conta de que essa criança subiu, teve acesso a subir só, e saltou, escorregou pela vidraça e caiu no meio da rua em uma altura de aproximadamente 20 a 25 metros. Legenda Adriana Zanotto